Música Bom, ontem a bola rolou no estádio do Café, o Londrina enfrentou o Flamengo, né? O Flamengo que se prepara para o Campeonato Carioca e o Flamengo venceu por 1x0, mas foi um jogo... Miserável de ruim Exatamente O joguinho ruim Não foi legal não Meu Deus do céu, péssimo jogo Pois é, o Londrina que será o próximo adversário ou o adversário do Atlético na abertura do Campeonato Paranaense Você estava falando aí, Crispim, essa questão da federação, imagine se o presidente da federação ainda fosse o Moura Imagine, né? O Moura, ex-presidente do Atlético, que protegeu o Atlético Imagine se fosse o Moura, o presidente da federação Legal Então daqui a pouquinho as imagens aí da vitória do Flamengo sobre o Londrina por 1x0 Daqui a pouco a gente confere também a primeira rodada do Campeonato Paranaense Rodando aí, rodando as imagens da vitória do Flamengo sobre o Londrina Jogo no estádio do Café, aliás, gramado ruim, hein? Ruim, muito ruim Tá legal o gramado do Café, não E choveu bastante, né? Choveu muito ontem na cidade de Londrina Público muito pequeno, né? Se esperava um público aí em torno de 15 a 20 mil pessoas no estádio Acho que não chegou a 3 mil o público ontem Não chegou a 3 mil pagantes ontem no estádio do Café E o jogo, tecnicamente, muito fraco Assistia esse jogo, muito ruim, tecnicamente Esperava mais do Londrina, viu, Crispim? Esperava bem mais do Londrina, até porque é um time entrosado, né? Exatamente, aquela base do Irati É, base do Irati, foi campeão na série da segunda onda paranaense Esperava bem mais o Londrina Fiquei decepcionado E o Luxemburgo também aproveitou para testar vários jogadores aí, né? Vários reservas O time do segundo tempo, que foi o time Porque jogou o primeiro tempo com o time titular Inclusive o Ronaldinho Gaúcho E no segundo tempo o time em reserva, né? E aí o gol do Flamengo Botinelli Botinelli Golaço, né? Foi só também, né? Foi só O que se viu? O Londrina perdeu muita chance de gol, né, Crispim? O Londrina perdeu muitas oportunidades Os atacantes do Londrina O Arden no primeiro tempo E o Joel, que é um camarones Que está lá na equipe do Londrina Perdeu pelo menos umas duas oportunidades Eu, sinceramente Eu fiquei impressionado com a ruindade, viu? Do time do Londrina Esperava o time do Londrina Muito melhor Apesar de ser começo de temporada Achei que o Londrina Poderia até ganhar do Flamengo Porque o Flamengo do primeiro tempo Estava brincando Só treinando, né? No segundo tempo, daí Que entrou o time em reserva Que o time ganhou um pouquinho mais de gás Um pouquinho mais de vontade Então tá E aí que briga, então, hein? O Atlético totalmente desencontrosado também Não se sabe o que acontece lá no Atlético Contra o Londrina Que apresentou esse futebol ruim Ontem na partida Num amistoso contra o Flamengo Lá no estádio do Catei E aí que briga, então, né? E aí que briga, então, né? E aí que briga, não?